Vamos para mais um vídeo, meus alunos do primeiro ano, vamos lá, nosso exercício agora é da data do dia 29 do 6, né, que a gente vai terminar essas atividades, ok? E mês que vem, né, dia 30, quer dizer, mês que vem não, semana que vem, dia 30, na terça-feira, vamos estar nós teachers lá na escola, tá, pra poder pegar essas atividades com, do, pegar não, pra entregar as atividades, e papais e mamães, é, do primeiro ano, que eu vou pedir a vocês, estão vendo a margem, depois eu peço pra vocês, essas margens aqui lateral, vocês cortarem aqui do lado, tá, assim volta, mas a margem tem que aparecer, tá, toda ela, vocês cortarem, tá, e pode colar no caderno, que eu entreguei no caderno de inglês, que eu mandei pra casa, tá bom? Agora vamos começar a nossa atividade de hoje, né, não se esqueçam de colocar o nomezinho de cada aluno, em cada um, tá, que eu recebi algumas atividades que estavam sem nome, vamos lá, Mark the correct height and weight, weight about the picture and write the phrases follow the example, né, o que que eu disse aqui? Mark a altura, a altura e o peso correto, o peso que eu tô falando é fat or thin, e altura é tal e short. About the picture, cada uma das figuras que estão aqui, tanto boys and girls, né, and write the phrases follow the example, escreva as frases seguindo o exemplo, ok? O que que tem aqui, vamos lá, o primeiro, né, white height, né, que tá aqui, né, altura, né, alto e ela é baixa, né, vocês vão escrever aqui, como se falar alto e baixo em inglês aqui dentro, tá, de cima pra baixo, só cada letra em cada andar, por exemplo, né, não é tall? Então vocês vão escrever tall aqui, entenderam? E aqui, né, agora wave, wave quer dizer, wave quer dizer peso, né, que seria fat or thin, né, vou aqui, vocês vão lá escrever, ó, set, desse jeito, e aqui, como se fala baixo em inglês e magro em inglês, ok? Aqui dentro. Vamos adiante, aqui a gente vai marcar nesse espaço primeiro o que ela é, ela é tall or short, pra vocês aqui, hein, segundo ao exemplo, ela é tall, ok? Vocês vão botar o xzinho e thin, marquei aqui também, aí a gente escreveu x, tall and thin, isso que vocês vão fazer também, vou fazer um exemplo aqui, mais um de exemplo, ela é o que? Se ela é alta, ela é mais baixinha, né, short, ela é o que? Gordinha ou magrinha, hein? Pra mim, ela é gordinha, então vou botar fat. Aí o que a gente vai escrever aqui, teacher? Igual lá, ó, x porque é ela, né, menina, se fosse homem seria he, tá bom? Vou fazer o do menino aqui. Ele é baixinho, né, como é baixinho, baixo em inglês é short, ele não é alto. E? Fat, né, que ele é gordinho. Como? Aí como eu vou botar his, tá vendo aí? He, his, o teacher tá escrevendo em letra de forma, né, de máquina, mas se vocês quiserem escrever com letra de caligrafia, né, juntinha, corrida, vocês podem fazer, tá? É porque o teacher tá fazendo aqui do jeito que vocês possam entender também. Vamos lá. His, short, que ele é baixo, né, short, and, thin. Ah, teacher, minha letra é grande, não cabe aqui, pode escrever aqui embaixo, tá? Igual em cima, ah, professor, não deu, vou ver se você consegue escrever embaixo aqui, tá? Continua aqui, x, short and thin, e aqui vocês podem escrever nos placinhos de baixo, tá bom? Então, vamos lá, a primeira atividade foi essa. Vamos pra próxima? Pay attention in the pictures and... Presta atenção nas fotos e... vamos lá. Teacher. O teacher vai dar uma breve... Uma breve, assim, uma explicação. Essa foto eu sei que tá preta e branca, né, e aqui tem uma hora que tá pedido, né, cor de olho, cor de cabelo, e como a gente vai saber, né, no caso aqui, só de cor de cabelo. Teacher, como eu vou saber que é? No dia da aula, na segunda-feira, eu vou colocar uma foto dessa página aqui, e ela vai tá colorida. Aí vocês vão responder essa baseada na foto que eu postar, tá bom? Ou se vocês tentarem chutar, vocês podem fazer também, ok? Vamos lá, o primeiro. Circle who has long black hair. O que que eu disse aqui? Circule, circle, who, quem, has, quem tem? Long black hair. Long quer dizer longo, black hair, cabelo preto, né? Lembra? Long short, que é o tamanho de cabelo, né? Long é longo, black hair, né? O cabelo longo e preto. Quem é que tem aqui? Olha aí. Olha essas fotos todas, hein? Tem dois, né? Aí eu vou lá, ó, vou circular ela, né? E cadê o outro? Encontra aí o outro. A gente já deu a ajuda de um. Check who has brown and short hair, né? Brown seria marrons, né, castanho, e short é curto. O que que é check, professor? Check é pra fazer isso daqui, assim. O circle é isso daqui. E cut, você vai fazer assim, ou pode fazer assim. Ok? Vamos lá. Cut who has blonde hair. Quer dizer, corte a pessoa que tem blonde hair, que tem cabelos loiros. Ok? Eu vou botar a foto. Se vocês podem chutar aqui, se tentar, podem tentar chutar. O que que tá, né? A resposta. Aí vocês vão primeiro circular. Check. E depois o cut. Ok? Então, finalizamos por hoje, tá? Mais um recadinho. Dois recadinhos, né? Que a gente tem que fazer. Três, né? Na segunda eu vou botar essa foto colorida lá no grupo. Terça-feira, que é o nosso... É dia 30, lá na escola pegar as atividades do mês, ou algum outro dia, né? Vocês podem ir, tá? Papaz, só vem o horário da secretária, né? A Mary Liz. E também cortar, né? Pra mim, né? Atividades. Vocês podem cortar e que a margem apareça na hora do corte, tá bom? E podem colar no caderno, tá? Segunda-feira, os pais que já entregaram, eu vou entregar já corrigida, né? Por mim as atividades. E aí vocês podem colar no caderninho de vocês, tá bom? See you. Bye bye. See you next class.